Na ultima parte que a gente tava jogando com o Golden Magos, que ele não tava fazendo tipo ousa assim em cima do barco, mas a batalha tá normal A gente tava brigando com o Iktigarra, né, a gente buscou o exército dele E a gente pegou aqui dois cidades de Magrita, da província da Stalia Vamos terminar de matar esse exército aqui agora, já que eu tô aqui E agora a gente vai pegar a facção de Tobaro Aço de aterramento, quando fincado no solo, este bastão de obsidiana acalma os ventos da magia por um ínfimo momento, permitindo que o mago conjure um de seus poderosos encantamentos sem impedimentos Não é que o senhor é um barco, ele monta num barco Eu não sei se arrumaram aqui a guarnição, ainda não, eu já reportei já, mas ainda não arrumaram, o cara falou que ia arrumar e até agora nada Talvez só no próximo update do Lost Factions Seja, o vento rodo brilha, então Tem uns homens férios escondidos aqui também, né Põe o duro de acertar aqui pra você Acho que já tava montando o exército pra outro carinha aqui, né Entra aí Vamos pegar pra você mais camelos Camelos lanceiros Tem mais snipers pra gente usar aqui, né Eles tem um negócio de deixar cego O que é ótimo Só alguns debuffs demais aí Como aqui já tem um sniper no outro carinha Vou colocar aqui Prefiro os snipers a... Sabia que tem espaço aqui ainda, né Põe aqui Põe aqui, dois snipers Sucesso Guarnição em dois turnos, vai precisar mesmo E você aqui Vamos pegar agora Acho que um zogro Pega aí um zogro Pode melhorar esse aqui A gente tá aí no plano de colocar guarnição em tudo, né Acho que é até melhor eu deixar esse aqui pro lado Porque eu vou ter que colocar a guarnição aqui depois Level 3 Aqui também Principalmente aqui, né Que o Teclas provavelmente eu tô pensando em me atacar aí Enfim Passamos o turno Noctilus pelo visto ainda tá vivaço Seja lá onde ele estiver Ah não, foi destruído Beleza, então ninguém mais vai me incomodar aqui O cemitério de Galeões Por um bom tempo Só se alguém da Bretonha aí do deserto vem aqui e mexer o saco Pacto de não agressão com vocês Vocês estão em guerra com os Skivings Olha, eu aceito, vai Só pra ninguém te convidar a brigar comigo A nação se chama A nação se chama A nação se chama Seja fora os heretics Seja subiu de level Coloca aqui Miragem Tá, já tem um Ogro Ahn... É... Pega... Ah, não Não sei, na real Cavalaria eles tem bastante já Ah, essa Cavalaria deles tem 140 de armadura Vou pegar duas dela Agora eu tenho também o... Tem o buchero Na verdade eu não vou recrutar nada aqui não Calma aí Primeiro aqui é Guarnição Ahn... Pode botar um desse aqui também Tá, aí já foi todo o dinheiro Golden Magos A gente pode vir até rir Quem sabe ver se eles tem emboscada aqui O quadro de atacar ali é que os Skivings também vão... Participar da briga, né? Então? Tá, mais um turno e nossa conversão está pronta O projeto da minha cara que é iniciada pirata? Não, porque saída com os vampiros, né velho? E aqui é a Arábia Tipo, é um cara que tem uma frota Mas não é todo mundo que tem um barco que tem que ter iniciada pirata Senão até o Brik teria que ter Com os modos que a gente usa Aí ele fica legal As Amazonas foram destruídas Iktigarra quer paz? Não Então... Iniciada pirata ele não tem não, velho E aí? Ah, achei que tinha dado certo Só fizeram uma dancinha com o exército Mas a minha esfera vazou Na construção de navio sim, eu tô falando... O que eu falei é... Nem todo mundo que tem construção de navio igual o Golden Magos tem que ter iniciada pirata Academia Nosso futuro fica na mente Protegido pela espada Elusiu o custo de construção Tempo de construção Menos dois para povoados de capital e província E a taxa de pesquisa aumentou em 15% Aqui, level 18 Vai para elefante Elefantes são beasts imparáveis Treinados no campo de batalha Eles lideram os líderes da Arábia para a guerra Atropelando tudo que estiver no seu caminho Inclusive seus aliados Atropelando tudo que está preparado Atropelando tudo que está preparado Ok, ok, ok Agora sei que é bom ter uma linha de frente Barata, se possível Esse aqui que é só CT5-1 Aí dá para fazer alguma coisa se quiser se está aí Aqui... A gente não alcança ali ainda Ela só alcança tipo com 0% Vamos lá Encher o saco da Lucrecia e a Beladona Está na hora dos elefantes pisarem em algumas cabeças Tá, vai vir reforço daqui A gente pode usar os snipers Para já incomodar eles E eu alcançar É daqui acho que é suficiente Vai levar o tapete aqui também Vou ciscar aqui Lanceros aqui 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 Ok, elefantes fica aqui, escorpião espera aqui, golden mago espera aqui também, galera do tapete fica aqui para acertar os caras, minha cavalaria grupo 3 fica aqui, vocês de armor piercing pode ficar aqui, e é isso, vou colocar vocês aqui agora, chumbo neles, atira em grupos, atira no general não me ajuda em nada para o batalho, põe ele no barquinho, é mais chiloso, cheio de zarqueiro em cima Fornation, marcha! Aqui lá você está jogando uma magia Estão jogando, em rua, nós vamos... Nossas armas são suas, preparem o combate Vamos ver se o molde das magias está funcionando, teoricamente ela não pode se mexer Ela se mexeu O cara foi onado pelo elefante, pelos magos E está vindo uma galera aí Os snipers estão aí causando já na vida do inimigo Vamos mandar aquela onda bacana aqui Uma coluna de fogo aqui Vamos ver se ela está parada Não, ela continua se mexendo Não gostei mais nada Ok, deixa eu pausar para todo mundo ir para cima bonitamente Para a gente pegar a cinematográfica daquele jeito Que a gente gosta É que eu vou ter que mandar um de vocês para cá velho Elefante vem para cá Vocês vem aqui Cavalaria de tropela ali Vamos dar ali O cara surfando ali, o escorpião está de boa Vocês tem mais magia aí né gente Bola de fogo Bola de fogo O bracão está aqui Continua o caminho O arma de fogo está aqui O inimigo está em um lugar O inimigo está no tente Jurei Magos tá como velho? Putaço! Pode sair a galera aqui, uma tira aqui Os snipers ainda estão safe do safe aí, já mataram 113 um, 145 outro Ajuda aqui a pegar esses padachinhos aqui, de alguma forma eles estão ganhando meu armor piercing Quem mais tá aqui apanhando bem? Elefantes, ajuda aqui, vocês ajudem aqui A não sei o que é do exército que tava de reforço, a maior parte disso aqui provavelmente Mas vamos perseguir o que der Pega ali O monte fala que ela ainda se move, isso aqui de forma mais lenta Então né Fala que se você não super lançar ela fica parada Se você não super lançar ela se move mas fica mais lenta É, não sei, não funcionou muito bem não Não sei se porque eu tô jogando com uma facção que não tá no jogo, mas a magia mesmo então Não deveria dar problema Não, é a escola de magia mesmo velho, é a escola de magia do fogo É a magia que tem no jogo Esse aqui é das areias que tem nos lentes da tumba Tá, ali fugiu Aqui tem 7 Beleza Beleza, com isso a gente fecha a província aqui Ocupar O outro vai fugir mas ele vai se matar em uma cidade nossa que perto então tá de boa Ravage of Kassabar Os elefantes devastadores são listos para ser rivais dos mamutes de Norska Eu não sei o quanto disso é verdade mas eu definitivamente quero ele Eu não sei porque que ele é tão diferente Ele tem mais armadura, mais liderança, mais ataque corpo a corpo, mais defesa corpo a corpo Menos força de projeto Tem nenhum atributo novo, então... Nem antifantaria tem? Não tem É ok É um elefante a mais, não vou reclamar Mas aparentemente que ele ali é um elefante selvagem Eu não sei O que vamos colocar aqui? Com o que vamos colocar aqui? Com o que vamos colocar os elefantes obviamente Aqui não Arabnomads, Dizeus, não Atacar corpo a corpo ao voltar no deserto seria bom Velocidade aumentada seria bom também Ah, não tem coisa para melhorar os elefantes? War Knights, Cataprax, Grande Bombardes, Arábia Nômades, Deserto... Ué... Aqui tem elefante, Beastmaster Bom, então põe velocidade, que é ótimo Decreto aqui pode colocar esse aqui Ahn... Rachachim, vamos recrutar uma Rachachim, que não tem nenhum Honrável, Escravagista Aqui eu posso pegar dois E agora pode demoler essa parada aí Tirei esse dinheiro dali para colocar esse aqui em level 3 para liberar a primeira skill do exército aqui Mas eu gastei no dinheiro Alcança de movimento... Reduzir a manutenção do exército seria uma boa Vamos pegar esse aqui vai Ajuda a manter mais o exército Ele ainda vai completar a linha única do senhor Não tem muito porquê no momento Mas... Esse aqui ele vai me dar... Para espalhar caos Esse aqui libera os feiticeiros que eu já tenho Então... E aqui não tem nada A única coisa importante é esse aqui, que eu já peguei Então ele tem duas linhas do senhor Eu já peguei o que era importante Vamos ver habilidade para quem? Yosef... Pesquisa Vamos de que agora? Ordem dourada? A mãe está renda gerada por Portos Já vale a pena Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acordo comercial Eutárion Talvez eu ataque vocês Estou pensando ainda O que eu vou fazer em relação a vocês elfos Vamos lá Vamos lá Lá vem eles matar Um exército full piqueiro Nossa Eu vou chutar minha toile de novo Que está meio a meio Praticamente Só porque o jogo ia falar assim Ó Sua guarnição inteira vai morrer É Era isso A guarnição inteira vai morrer Foda-se Sui arranca braço Tem para onde, meu querido? Agora tem que ajudar ali meus Amiguinhos com outra cara sartosa Valente Coragem sana Claramente rolou um duplo um Envolveu-se fisicamente nos combates Durante as batalhas Aumentou a bônus de vestida A liderança Tá Aqui dá para pegar mais duas unidades Esse cara que tem uma força de arma bem alta Escorpião Vamos pegar dois escorpião Talvez depois uma catapulta Para fechar esse exército Pode colocar aqui velocidade de novo E agora acho que vou jogar esses elefantes contra a Praga Skaven Deu para danificar as muralhas Algum rompimento? Dois Tá ótimo O importante é a gente achar uma passagem para pegar esses bichos de engenheiro demonologista, catapulto e caramba Vamos lá Vamos lá A explicação básica é essa É... Se fosse um mapa normal eu veria os rompos na muralha, mas como não é eu não estou vendo A gente vai ter que quebrar o portão Se bem que tem algum lugar melhor para colocar meus snipers Aqui ó Esse aqui Top do top E aí E aí E aí Vocês a gente põe aqui Esse aqui tem vídeo de vanguarda, fica aqui Vocês tem que esperar Aqui Escorpião Pode cair aqui Já para mim Começa Pausa Vem para cá Vem aqui Galera do tapete tenta matar um engenheiro demonologista ali Vocês também Aqui um assassino Então tá de boa Ok Vocês... Eita pô A toa de sair da guarnição é foda Tão a guarda A gente vai ter que cuidar dela Tão se cuidar dela Asap Pra que ela Há uma Na praia Fazendo um engenheiro demonologista ali Tão a batalha Precisa Na velocidade Tão a batalha Bate Tão a spenta Tão a batalha Tão a batalha Você tem isso agora no level 1 também? Wtf Nem mais pra cá, vocês não vão tomar tiro de nenhuma toa Já vamos lá, os pequeninos mataram ele a tempo 63 E em reverso Boa noite, tranquilo Nossa, meu irmão tem que estar do outro lado Sim senhor, rapidamente! Estamos prontos! Nós vamos destruir a arma! Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde vivemos? Onde está? Onde estivesse? Esta na calhada aqui. Matou um engenheiro? Glória! Mas você consegue subir lá, Gênero, vai lá Nós estamos prontos! Agora! Tem um catapulta que é tirando a gente ali Nos tapetes, no caso Cavalaria ajuda ali agora O que você acha? Atendem eles agora! Corre lá, corre lá Corre lá, estão pegando os snipers Malditos Vamos subir vocês aí também para evitar isso Aí, o engenheiro do logista quase Morto O que aconteceu? Eles estão travando o portão O que aconteceu? Consegui mexer meu escorpião Ah, acho que eu finalmente peguei um bug Que eu ouvi muito falar O escorpião quando ele vai atacar o portão Tem aquela animação que ele se enterra E aí ele buga Nunca tinha pegado esse bug Tá aí mais um para a lista O engenheiro do logista voltou O engenheiro do logista voltou Não sei se ele fugiu e foda-se Portão tinha um engenheiro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai dar praga? Vamos pegar ele Opa Ode Opa 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 Mas Opa Não adiante se eu colocar ele aqui e não consigo movimentar ele Não sei se faz peso para esse lado aqui Só passando assim com o elefante mesmo, quem me fantasia não vai aguentar isso O Tom tem peça de areia O Tom tem peça de areia Eu sou um pyromancer O Tom tem peça de areia Entra ai Eu sou um Pyromancer Eu sou um Pyromancer E agora também Muito bom Pegue esse assassino aqui todo mundo Eu tenho que pegar aquela catapulta na real Tá tirando a minha infantaria, é a única que tem vida basicamente Não! O que você acha? Nós estamos prontos! Show-nos o voo! Forma um rio de estrelas! Vai enlodar Com esse aqui, dá um buff aí pra galera Agora Morram! Praga Skaven atalhadas! Sim O que é que é isso? Eu acho que é o rio de descanso Não vai ser mais forte Acaba com a moral deles Beleza, arruma a catapulta ainda Vou dar uma volta para chegar lá A gente está estando por aqui Sim senhor! A batalha acaba antes Para chegar na catapulta Fale-se! Vou pegar uma tese Estão muito bem Arrubar! Certo! Arrubar! Arrubar! Brabo! Deixa minha cavalaria pegar agora Ano-se por aqui Vem por aqui A gente não vai alcançar eles Sim, senhor! Vamos agora! Formação, marcha, rápido marcha! Agora eu saio pra cá Aqui também Bora pegar os corredores aí Agora eu saio pra cá Aqui também Toma a onda 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 E acho que agora eles desistiram Tem muito elefante pra segurar Eu nem vi meu elefante Tem muita diferença Não tem diferença É literalmente igual ao outro Só muda o status Eu não sei se eu pensaria em ocupar essa aqui Acho que vou pilhar Mas deixar os ratinhos vivos também é um problema Eu prefiro devastar isso Eu prefiro devastar isso Engenheiro de combate Receita as tabelas e elitiméticas para o cerco Esse aí promete Concurso vitórias em várias batalhas de cerco Transcrito destruído E estamos aí perto da Tileia Se precisar Estou aqui tentando entender mais Sofrendo com a aula que perdi Foda Minha aula de hoje também foi uma desgraça Esfira doce Esfira doce Top Velocidade Tobaro Temos dois marcos aqui É os meus dois marcos de sempre Nenhum deles é da guarnição É diferente da Quando você consegue com a Tileia Esse é muito bom Vamos aqui para a gente começar a incomodar a Tileia Que nessa cidade miragriana tem interesse Aqui pode colocar a guarnição Xilanhuapek pode ir para o level 3 Você pode finalmente entrar no exército Aí Tá lá 20 Posso tirar 2 desse arqueiro depois e colocar 2 tribuche Pode melhorar a estrada aqui para aumentar o dinheiro que a gente ganha Herbalista Por que não Esse exército aqui eu vou mandar ele para Para o deserto aqui Para pegar esse território para a gente ir lá Que acho que ele chegará antes do Magos Acho que ele chegará antes do Magos Estou preparado Estamos como força 2 Quem está como força 1 será? Império? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já passei por isso, você não vai conseguir pegar, mano. Só desiste. Crescente e decrescente, o Grande Vorto se titubeia no próprio eixo. E assim os ventos da magia oscilam perigosamente, provocando pressagens sinistros nos bruxos itinerantes do seu império, que os brandam aos quatro ventos. As tropas temem esses algouros, portanto as lideranças caem em toda facção. Sacanagem, meu. Desenvolvindo o seu inimigo. Desenvolvindo o seu inimigo. Desenvolvindo o seu inimigo. Você vai ir fazendo o seu inimigo. Desenvolvindo o seu inimigo. Você vai fazer o seu inimigo? Com o seu inimigo. Em frente. Eu não sirvo no seu mestre. Vocês viram eu cataprax aqui? Interessante, hein? Eu substituiria por esse carinha aqui Ou pelos camelos também, né? Porque o camelos não é tão forte sem as tecnologias e afins Não seria bom se livrar do Tecas logo? Talvez Se eu voltar pra lá... Aí tu até com os poucos de mim, velho. Eu queria fazer ela ficar forte Se ela ficar forte, ela já me ajudaria Não sei não, porque são duas facções, velho. Muito perigoso E provavelmente eles devem estar ali de aliança com o lagarto, né? Ah, mas eles estão com aliança com o Vortex Esse tem que ganhar com outra facção de homens lagartas Uma que fica bem do outro lado Bom, acho que ele dá conta, velho. Duas catapultas e quatro cavalos ali A situação é tensa e dramática aqui E aí 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 Pode melhorar esse negócio aqui Golden Magos É, pegar esses dedos aqui agora seria muito problemático, eu acho que realmente eu vou pra cima do teclas primeiro Aqui eu posso vir com os dois zeros depois, facilitaria bastante Vou liberar a visão dessa galera aqui, que é só fazer umas amizades ali Vou colocar a guarnição aqui logo, daqui três turnos eu vou poder melhorar essa idade pra colocar Beleza, a gente tá com moral em tudo ali, se eles atacar também é bem difícil pegar, a guarnição da arábia é bem forte Deixa eu ver Calma... Calma... O Karekskhargy declarou guerra no mundo, ele é mais credença defensiva, não militar Caralho... O que? Sim, o vento rodo flui! O Império! Isso é fortuitoso! Acho que não dá pra pegar em marches aqui, né? Abandonar o navio. O navio naufragado começa a afundar devido à imprudência da sua equipe durante a pilhagem dos destroços. Só tem para mais um carregamento antes da equipe ter que abandonar o navio. Pega o barril de rumo. Ok, ganha bandeira de espantalho. O seu rejeito para a barretona ali, desce aqui. E aqui a torre das estrelas a gente pode começar pegando ela. Colocar essa cidade de level 3 seria ótimo, hein? Mais um recurso aqui para a gente comercializar. O que eu vou achar é que eles não tem um senhor da guarnição, né? Tipo de... O senhor da guarnição que cuidava o herói. Nem no... Nem no... Nossa, que bizarro! Essa... Possuição level 4 de guarnição, ela dá guarnição. A level 5 não dá guarnição. Estranho. Talvez porque no level 5 você nem precisa. Deixa eu ver... 3... 5... 7... 8... 9... 11... 13... 15... 17... Ao todo. É... A guarnição do level 5 é bem alta. Mas é estranho. Embora eu dominar meio mundo... O cara vai ser tipo isso. Porque eu quero pegar o deserto. Aqui é a lustre. Eu já peguei um pedaço daqui também. Talvez eu pegue a barretona. Então vai ser bem por aí mesmo. Então tem que tomar aquele cuidado. Eu vou declarar ganhando outro aliado. Eu vou declarar ganhando outro aliado. Porque ele só está de aliança com o Teclas. O Teclas tem aliança com... A galera da... O que que cala? A torre branca. Cor do comercial... É um cara que todos eles fazem amizade muito rápido. Enquanto você... Quando eu jogo de Elfos Nobles... Todo mundo te odeia. Se você não ficar usando influência. Beleza. Ela deve usar mesmo velho. Porque se não... Não dá para ela manter a cidade. Ainda não tem o dinheiro necessário aqui. Mas tudo bem. Eu não sei para onde o Teclas foi com o exército dele. Considerando que ele está em guerra com... Um centineiro de Shetai e Skaggy. Ele foi para bem longe. É hora. Passe para ele. Eu posso falar. Diga dizer... O que você traz para nós? O cara me zoou ainda. Só porque você me zoou velho. É guerra. Como ousa me zoar. Vamos lá atacar pedra, escorpião e tudo que tem direito acima dos caras. Ué. Por que um herói apareceu no final do exército? Se ele está aqui do lado. No meu exército. Olha lá. Ah, é porque ele ganhou um elefante. Ah, ele aparece como um elefante no final do exército. Entendi. É que está level baixo. Está fraco a guarnição. E a guarnição dos elfos também é uma bosta. Não gosto não. Camelos esperem aqui. Escondidos. Estão escorpiões normais então. Sim, montaria. Escorpião das Dunas. Trebuchet. Vou deixar vocês dois aqui. Vamos subir lá para incomodar eles. É nosso... Nosso herói estiloso em cima do elefante dele aí. Sua cabine especial. E o jogo da Arábia aqui. O jogo da Arábia com chapéuzinho, ó. Top. Vamos quebrar o portão também junto. Grupo... Dois também. Todos vocês. Arqueiros. Fica aqui. Ok. Começa a pausa. Vem para cá. Vocês para aqui. Vem 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 aqui. Os efeitos são vocês! Estão indo fora! Estão estando bem! Pegue-os! Veja o trebuchet! Pegue-os! Esponte! E agora . Estão nos abençoados! Mostre-nos o trecho! Mostre-nos o trecho! Espera-nos! 90 Suzu carregaçou o portão Vamos lá Cabelo também Vem pra cá Bravo Esses Camerinhos estão chegando Vamos fazer uma miragem Estamos prontos Vamos Estamos prontos Estamos prontos Nós somos SIGMAR Desenvolvindo ordens Ataca! Prontos para a guerra Nossas armas são suas Chegou Tab Pega sozinha pra danada Não Não Sim Não 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 Tem dois guarda-maria atirando ai. O que você acha? Honore a senhora! O que você acha que você acha? O que você acha que você acha? O que você acha que você acha? Preparo para o combate! Preparo para o combate! Não se esqueça de continuar! E o que você acha? Vai dar mais uma viragem aqui. Só para incomodar eles. Obrigado. Precisa para a combate! C Forma! E aí E aí vira dois vocês aqui Aqui abre aquela varna marina Valeu, falou! Apertei o grupo errado, top! Meu jogo está apanhando pra caramba, sou burro! Aparece o inimigo! Aparece o inimigo! Ataca! O que você acha? Tirei o mago, entrei dentro... E zoom, bem vindo de volta! Lito dos ogres são dos olhos! Apertei o inimigo! Apertei o inimigo! Sim, senhor? Apertei o inimigo! Apertei o inimigo! Apertei o inimigo! Acabou! Agora pôde ser! Ele vai receber umas visitas do exército Tegras e do aliado dele Mas agora temos uma colônia elfa! Obrigado.